Bem vindos meninos e meninas aficionados por tecnologia e pela cultura geek Vai começar mais um 3D Geek Show, roda! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar a respeito aí um pouquinho da Expo 3D BR que aconteceu agora no dia 1º de maio O 3D Geek Show esteve por lá, eu gravei várias e várias entrevistas aí com a maioria dos fabricantes Infelizmente não consegui falar com todos os fabricantes Mas como nem tudo nessa vida são flores, aconteceu aí um pequeno imprevisto e eu tive um problema no áudio das entrevistas, tá bom? Para não perder todo o conteúdo que eu tinha filmado pessoal, eu trouxe aí um compilado muito, mas muito, muito resumidamente mesmo aí para vocês Dos fabricantes que estavam por lá e das coisas que eu pude observar por lá, tá legal? Então eu espero que vocês gostem, antes da gente começar eu quero pedir para você que ainda não está inscrito no canal Para que você se inscreva no canal, clica lá, ativa o sininho também para você ser avisado toda vez que eu colocar um vídeo novo Também não esquece de seguir a gente lá nas outras redes sociais, lá no Facebook nós temos a página 3D Geek Show E o grupo 3D Geek Show e também lá no Instagram, tá bom? Então, espero que vocês gostem aí, Expo 3D BR A Movitech trouxe três impressoras super bacanas O mais legal é que eles conseguiram eliminar o nivelamento automático Porque eles usam uma mesa de alumínio de 4mm planeada em máquina CNC A 3D Criar me impressionou bastante trazendo impressoras para todos os níveis Desde impressoras que trabalham com resina até impressoras multifuncionais Como a Zemorph, por exemplo A 7 3D, além de apresentar a magnífica S3 Também trouxe para a feira o mais novo lançamento, a S2 Que lembra muito a S3, porém com uma área menor e um preço mais em conta Também trouxe a S3 com algumas atualizações Como a troca automatizada de filamento e o sensor de fim de filamento Uma das coisas mais legais que eu encontrei por lá Foi o pessoal da 3D Factory Uma empresa que faz, modela e imprime vários produtos E tudo sem usar nenhum tipo de tinta Ou seja, só filamentos coloridos A VOLT 3D também não ficou atrás E trouxe o único modelo Grabber Que possui sensor de fim de filamento E troca automatizada Tudo isso com um excelente custo-benefício Para uma impressora de entrada como a Grabber E troca automatizada E troca automatizada E troca automatizada No stand da GTMAX, duas novidades marcaram o evento, a H4 e a Cora 3. Ambas muito bonitas, estrutura resistente e ótima área de impressão. A 3DLAB trouxe duas novidades, o Wood, que é um filamento de madeira, exclusividade deles, e também o PLA Prime, que parece muito com o PETG, mas com uma aparência melhor. A Filamentos 3D Brasil, além dos excelentes filamentos, também divulgou um curso onde você vai aprender a montar uma impressora. Se quiser saber mais a respeito, basta acessar o site escoladeimpressão3d.com.br E é isso aí pessoal, esse aí foi um resumido, um compilado do que aconteceu lá na Expo 3DBR, e foi muito legal, eu encontrei várias pessoas que me reconheceram, estavam inscritas no canal, foi muito bacana ter esse contato com vocês, e eu espero que desde já você já deixe o seu like aí nesse vídeo, compartilha nas outras redes sociais aí para ajudar o canal, e a gente se vê então até sábado que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho